A gente sai na noite, depois das 10, porque a graça da pastorinha é acordar o dono da casa. A gente acorda o dono da casa com uma serenata, daí ele abre a porta e a gente entra para fazer a festa. Isso é uma festa de reis, a gente comemora o renascimento de Cristo. Música Nós reunimos as meninas para dar início, para resgatar a nossa cultura, porque infelizmente estava morta. Então é isso, e a gente não quer deixar morrer essa cultura tão boa. Música Música